Fala rapaziada do meu canal Tony Gardner não se esquece de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo aí e também ativar o Sininho para quando a gente postar algum vídeo aqui você receber em primeira mão beleza pessoal vou gravar esse vídeo aqui especialmente para algumas pessoas aí que estão com dificuldade de entrar em contato com o mercado pago e sem contar que o mercado pago ele demora muito é a resposta aos seus usuários então se eu puder resolver vai resolver ou ajudar vocês aí se inscreve no canal aí para que eu possa gravar mais vídeo para vocês aí para ajudar vocês Beleza então vou mostrar para vocês aí como entrar em contato com o suporte do mercado pago então pessoal pessoal vocês vão vir até essa opção aqui em cima o celular de vocês lado esquerdo tem três barrinho lá no cantinho você não clicar nessa barrinha vocês vão ver que a opção ajuda é isso aqui no aplicativo beleza só vocês vão descer até a opção minha conta aqui pessoal você tem várias opções aqui de você entrar em contato com o mercado pago que tem a opção aqui não posso usar minha conta quero alterar os dados da minha conta acho que recebeu um e-mail falso troquei de número de aparelho sei lá qual você estava usando o código de segurança adicional como criar um administrador colaboradores na minha conta como tenho a conta de vendedor quero excluir minha minha conta então você vai que não tem nenhuma dessas opções aqui ó e esse caso aqui você vai ter que ter que ver aqui ó você pode ver até aqui nessa primeira opção aqui eu não posso é quero alterar meus dados me ajudar na minha conta você vão clicar nele e aqui pessoal tem várias opções aqui ó tem corrigir nome e sobrenome ou documentos alterar conta para pessoa jurídica adicionar outro e-mail ou sua a sua conta modificar a sua senha adicionar opções recuperação de senha e deixar de receber avisos gerais então vocês vão clicar em uma dessas opções aqui vou clicar nessa primeira aqui ó e tem a opção aqui em azulzinho aqui vocês estão vendo contato conosco beleza vocês vão clicar no contato conosco vai abrir essa opção aqui você vai inserir o seu nome seu cpf e anexar alguns dados e enviar para o mercado pago então rapaziada espero que eu tenha ajudado vocês em alguma alguma coisa aí se eu puder ajudar só se inscrever nos comentários lá se vocês gostaram desse vídeo e compartilhar esse vídeo beleza pessoal como o mercado pago ele não responde demora muito responder o seu usuário o que eu puder resolver para vocês aqui ou ajudar estaria à disposição de vocês só se inscrever no comentário lá e se inscrever no canal então rapaziada até a próxima fico com deus e muita saúde nessa pandemia e aí